OnePlus 11 5G – esse smartphone marca retorno da companhia às suas origens e traz tudo aquilo que todo mundo já espera de um flagship, design atraente e preço competitivo. No campo das especificações, o OnePlus 11 5G tem como processador o Snapdragon 8 Gen 2 e também entrega câmeras assinadas pela Reassemblar, ou seja, um conjunto que chama a atenção de qualquer consumidor. Contudo, a empresa conseguiu corrigir alguns erros do passado? O OnePlus 11 5G só é a redenção? O modelo Pro vai deixar saudades? Vamos descobrir isso e muito mais dentro dos próximos minutos neste hands-on preparado em parceria com o HDBlog. Se você está estranhando eu falar sobre o modelo Pro e sobre uma possível volta às origens no início desse vídeo, deixa eu contextualizar. Durante o lançamento do OnePlus 11, a fabricante confirmou que não teremos mais a variante Pro dos seus topos de linha, ou seja, a mudança faz com que a OnePlus volte a ser uma empresa que lança sempre um aparelho principal, algo que ajuda o consumidor a não se confundir tanto no processo de escolha. Aqui, o OnePlus 11 confessa que temos um conjunto poderoso que consegue fazer tudo, como eu posso dizer, bem feito. Tudo bem que talvez essa não seja a analogia mais correta, mas eu explico. No campo do design, o OnePlus 11 tem refinamentos importantes e ele consegue se destacar de outros flagships por adotar um visual diferente. Entretanto, se você não gosta de câmeras saltadas, já alerto que o bloco de sensores do OnePlus 11 se projeta levemente para fora do corpo do dispositivo. Já as bordas do display são curvadas, bem como aquelas que estão no painel traseiro. Isso faz com que sobre apenas uma lateral mais estreita em metal, que também abriga os botões de energia, volume e o tradicional slider que ativa o modo silencioso. Para os mais saudosistas, o slider sempre foi uma marca registrada da OnePlus no Android e é bom ver ele por aqui. O peso total do OnePlus 11 é de cerca de 205 gramas e o seu tamanho faz com que ele não seja fácil de usar por pessoas que possuem mãos pequenas. Por fim, o OnePlus 11 traz na caixa os manuais, chave de gaveta SIM, cabo USB, uma película que já vem pré-aplicada, um adesivo da companhia e o carregador rápido de 100 watts. Ou seja, nada de mendigaria por aqui. Passando para o display, vamos aos números. O OnePlus 11 tem tela AMOLED LTPO 3.0 de 6,7 polegadas que suporta a taxa de atualização adaptativa de 120 Hz e tem resolução Quad HD. Além disso, você também encontra neste painel um leitor de digitais integrado e um pequeno furo frontal para acomodar a lente de selfies. Em linhas gerais, o sensor de digitais do OnePlus 11 é rápido e eficiente. Ele consegue reconhecer facilmente as digitais do usuário. Por outro lado, quem deseja ter algo mais prático e menos seguro, o smartphone também entrega reconhecimento facial 2D. Como eu disse, não é seguro, mas está aqui. Outro destaque importante deste smartphone é o modo Always on Display muito personalizável, sendo que o usuário pode colocar uma série de informações neste recurso. Já o brilho máximo em ambientes muito iluminados pode chegar a 1.300 nits e o painel também tem certificação Dolby Vision. Contudo, a OnePlus ainda vai ter que fazer alguns ajustes no software para que o modo HDR funcione na Netflix, por exemplo. Agora, quando o assunto é o processador Snapdragon 8 Gen 2, aqui ele está casado com 16 GB de RAM e 256 GB de armazenamento UFS 4.0. Um detalhe que preciso mencionar é que se você comprar a variante com 128 GB de memória, não terá UFS 4.0. Como esperado, o OnePlus 11 entrega ótimo desempenho bruto em jogos. Ele vai rodar tudo o que você encontrar na Play Store e ainda entregar uma experiência excelente em qualquer tarefa diária. O maior destaque desta geração é que a OnePlus fez um ótimo trabalho no arrefecimento do aparelho. Você pode usar o celular por horas e não verá um acréscimo significante na temperatura. Vou acertar um exemplo aqui. Em 30 minutos jogando Tower of Fantasy, que é um game consideravelmente pesado, o OnePlus 11 atinge cerca de 43 graus na temperatura de CPU e o telefone fica em apenas 35 graus. E com bom gerenciamento de temperatura também temos boa autonomia. Vamos dizer que esses pontos estão umbilicalmente ligados e aqui no OnePlus 11 temos duas baterias de 2.500 mAh, totalizando 5.000 mAh. Traduzindo os números para tempo de display ativo, você vai encontrar algo entre 5,5 e 6 horas. Ou seja, temos aqui um smartphone que vai durar um dia inteiro longe da tomada. É claro que estamos falando no caso de um usuário padrão que utiliza redes sociais, responde mensagens, joga um game casual e tira uma foto aqui e ali. Nada muito exigente. De toda forma, caso você fique sem bateria, o carregamento rápido de 100 watts é uma mão na roda. Em 15 minutos você terá 75% de bateria e 25 minutos é o suficiente para ele chegar a 100%. Uma ótima marca, mas é claro que mais detalhes sobre a autonomia nós saberemos quando o OnePlus 11 estiver na bancada do TudoCelular. Para completar o conjunto, o aparelho tem Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC para pagamentos por aproximação e som estéreo com certificação Dolby Atmos. Quatro grandes atualizações do Android e mais cinco anos de updates de segurança. É isso que a OnePlus prometeu para este aparelho durante a sua apresentação. Ou seja, o OnePlus 11 deve se igualar aos celulares da Samsung ao chegar no Android 17 e ter o seu suporte levado até 2028. Uma ótima marca e que Deus queira que se torne um padrão para todas as fabricantes Android. E por falar no sistema do robozinho verde, quase ia me esquecendo de citar que o OnePlus 11 chega ao mercado com Android 13 rodando por baixo da interface OxygenOS 13. Sim, nada de ColorOS por aqui. A OnePlus ouviu o feedback do público e resolveu manter a sua interface tradicional que é quase um Android stock com alguns poucos recursos adicionados. Antes de passar para o próximo tópico vou pedir rapidinho para você curtir e compartilhar o vídeo, ok? E chegamos nelas, as câmeras desenvolvidas em parceria com a Hasenbaugh. Mas antes de falar dos resultados, vamos aos números. A câmera principal tem sensor de 50 megapixels, ela está acompanhada de sensor ultrawide de 48 megapixels e mais uma lente teleobjetiva com sensor de 32 megapixels que entrega zoom ótico de duas vezes. Na prática temos aqui ótimos resultados, seja no gerenciamento de cores, seja na boa captura de detalhes. Por padrão a câmera principal tira fotos em 12 megapixels, mas você pode ativar os 50 megapixels facilmente. Com o OnePlus 11 também é possível capturar fotos no modo RAW, mas isso não pode ser utilizado nas demais câmeras apenas no sensor principal. Em linhas gerais as fotos durante o dia são boas e pela noite o sensor consegue capturar muitos detalhes e não sofre com aberrações cromáticas, algo que pode acontecer com alguns celulares. O gerenciamento de exposição também é outro destaque positivo, uma vez que as fotos noturnas por aqui estão dentro do esperado, muito diferente do iPhone 14 que costuma super expor. Além disso, as fotos com os demais sensores também conseguem se aproximar muito do que temos na câmera principal, e isso é fruto de um bom processamento feito pelo software. O único problema nesse aparelho está no modo retrato que sofre para fazer os recortes, deixando passar diversos pontos que deveriam estar desfocados. Em gravação de vídeos o OnePlus 11 se saiu super bem graças à estabilização óptica de cinco eixas. Por fim, as fotos com a câmera de selfies de 16 megapixels são boas mesmo em ambientes escuros, ou seja, a parceria da OnePlus com a Ressambla amadureceu bem, mas é claro que mais detalhes vamos revelar na nossa análise completa. E antes de chegar ao nosso veredito final, quero listar dois pontos que considero negativo aqui no OnePlus 11. O primeiro é a falta de certificação IP68 para garantir proteção total contra água, já que ele tem o IP54 não custava muito para a OnePlus elevar isso para a IP68, não é mesmo? Além disso, o aparelho também não suporta carregamento sem fio. Bem, levando em consideração que muitos modelos mais antigos possuem esse recurso, a falta dele por aqui é algo que precisa ser mencionado. Mas agora sim, vamos lá. O OnePlus 11, sim, é um ótimo smartphone topo de linha, ele tem tudo aquilo que o usuário precisa para um aparelho premium, processador de última geração, câmeras competentes, bom gerenciamento de calor e também de gasto energético. Além disso, tudo fica ainda melhor com carregamento rápido de 100 watts e também o suporte de software agora ampliado. Ou seja, tirando aqueles dois pontos menores que citei agora há pouco, o OnePlus 11 não tem qualquer defeito. E até o preço é altamente competitivo e deve fazer muita gente se coçar para importar um. Anunciado lá fora na última semana, o OnePlus 11 custa algo em torno de R$ 3.670,00 em conversão direta e na sua variante mais simples. Ou seja, com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Já o modelo testado neste hands-on com 16 GB de RAM custa o equivalente a R$ 4.200,00. Como eu disse, são preços competitivos e que certamente vão conquistar quem tem um orçamento mais apertado e não abre mão de um bom flagship. E assim, podemos dizer que sim, a OnePlus se redimiu e voltou às suas origens com o OnePlus 11, algo que é extremamente positivo. Uma pena o aparelho não ser vendido oficialmente aqui em terras brasileiras. Agora é chegada a hora de eu me despedir, mas antes quero saber o que você achou do novo OnePlus 11? Deu vontade de comprar um? Aguarda a sua opinião no campo dos comentários aqui no YouTube. Aproveita também para dar uma passadinha na pauta em texto para ver as amostras de fotos e curtir os detalhes. E no mais é isso, um forte abraço e até a próxima!